Oh, menina mais linda, com a coragem de você a parar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Que delícia, ai, se eu te pego